E salve, salve Tibianos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa rápida do que tá acontecendo e eu sei que você também tá curioso. Você quer saber o que é essa parada que tá escrito na descrição do vídeo. Pois bem, hoje nós fomos surpreendidos com o cliente do Tibia 11, que é o cliente Beta. A CIP prometeu há 497.834 anos-luz atrás que iria melhorar o cliente porque o cliente antigo era cheio de gambiarra e isso impedia que eles fizessem coisas novas e, enfim, né? Então eles fizeram um cliente novo. Então a galera tá comentando que o quê? Que eles pegaram todas as opções, as coisas boas do cliente em flash e implantaram isso no C++. Porém, ele continua sendo o C++, que é o Standalone. E pra você que quer entrar, conhecer e fazer os testes também, corre no seu e-mail e veja se você recebeu o convite da CIP. E claro que nós aqui da Central Cateroide não poderíamos deixar passar isso. Inclusive eu quero agradecer ao Alessandro Melo, que melou tudo, mentira. Que fez a preza aí, né? Você tá ligado das fitas? Vamos ver aqui. Valeu Alessandro, é nóis! Depois rola uma prêmio, eu acho. De início eu apresento pra vocês o novo ícone. Acredito que vai mudar? Pois, é beta, tudo pode acontecer. Quando você clica, aparece a paradinha do Tibia e abre a tela de login. Você viu que já tem uma característica aí do flash, né? Algumas coisinhas diferentes. Porém, você que tá acompanhando desde cedo as notícias deve ter lido por aí que... Ah, a tela de login do Tibia tá completamente diferente. A bunda que tá. Não tá completamente diferente. Tá diferente. Mas não completamente. Concorda comigo? A gente vê a tela de login, account e password. Agora só aparece o token se você tiver o token, né? Legenda seu account e password, aí pede o token. E o que a gente vê de diferente é a mensagem do dia que aparecia depois que você clicava em logar, aparece antes. E aqui em cima algumas opções que eram aqui embaixo. Completamente diferente. Não, só diferente. Então vamos logar e conhecer as coisas lá dentro agora. E ao logar você vê que não mudou nada. Mas calma, calma. Calma que eu vou explicar. O cliente, a aparência ainda é a mesma. Mas o cliente, as coisas que realmente mudaram, você não vai ver. Que é a programação e tudo mais. Você viu na hora que logou que tem ali algumas coisinhas do flash. Demora a carregar um pouco o cenário, né? Espero que isso não continue. Espero que fique rápido, que nem era, não sei mais mais. E de início a gente vê que o cliente é a mesma coisa. A aparência ainda não mudou, não tem nada. Mas eu já mostro pra você uma coisa diferente. Por exemplo, Exura. A mensagem tá em roxo. A mensagem tá de cor diferente. Você vê que ela fica em cor diferente aqui também. Vamos na muvuca, cadê? Cadê a galera aqui? Olha lá, as mensagens tá amarelas, normal, a conversa. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar aqui, ó. O tamo vita. Olha lá, a mensagem roxa. Entra aqui, tem o rato. Os gráficos é a mesma coisa. Opa, vi uma coisinha diferente. Repararam? Bem leve. A experiência subindo de levinho. Nada demais, né? Segundo a Cipsoft, eles reescreveram tudo isso daqui, porque o antigo cliente estava impossibilitando eles de poder dar um avanço, fazer alguma coisa diferente. Agora, nesse caso aqui, eles vão conseguir implantar o que eles realmente querem implantar. Outra coisa que você pode ver e não precisa estar logado no jogo é o menu. Veja que agora o menu é diferente aqui. Na parte gráfica também tem as coisas diferentes. No console, as mesmas opções. Na parte da hotkey também mudou pra caramba aqui. Tanto na parte de você adicionar alguma configuração da hotkey, copiar, trocar o nome, remover. E a parte de help. De início, o que eu posso mostrar pra vocês também que mudou é o marketing. Inclusive, eu vou deixar uma dica pra você que tá apanhando no marketing. Eu recebi um e-mail recentemente de um carinha que foi comprar um plate set, comprou uma plate armor achando que era 300GP e pagou 300K. Isso acontece. Porém, agora o marketing tá diferente. Tá vendo? Tem as barrinhas, o nome tá bem mais visível. Você coloca aqui, por exemplo, amuletos. Aparece os amuletos aqui no canto. Preste atenção na cor vermelho. É lógico que é exorbitante o preço. É um preço errado. Quer pagar? Paga por sua conta e risco. Essa de aparecer os itens aqui tá muito melhor também. E é lógico que por ser beta você vai encontrar bug, você vai encontrar erros. Alguma coisa vai acontecer durante a sua hunt. Mas é por ser beta. Eu torço, claro, pra um gráfico melhor. Pelo menos no cliente. Lógico que muitas opções que tem no flash que vem a ter aqui também. Outra coisa na hotkey. Ainda continua a quantidade padrão de hotkey do C++. Não tem, né? Aquela configuração livre que tem no flash. É um passo inicial. A SIP pelo menos já lançou o cliente em beta. E vamos ver daqui pra frente as coisas que vão ser feitas. Eu vou estar sempre aqui atualizando vocês de tudo. Fique ligado que é nóis. Um forte abraço. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E se você não gostou do cliente, se você não gostou da versão beta, Então dê dislike na SipSoft. Eu não tenho nada a ver com isso. Dê like no vídeo por eu informar você das coisas que você não gosta. Caralho. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique ligado que é nóis. Valeu.